Olha, 7 horas 11 minutos, confirmando 7 e 11, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. O Rio Grande do Norte teve um aumento de 350% nas denúncias de assédio eleitoral em uma semana. O dado é do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte. De acordo com o Ministério Público, atualmente estão instauradas 18 investigações que partiram de denúncias de assédio eleitoral no Estado. Há uma semana, eram quatro, todas relativas ao primeiro turno das eleições. Segundo o órgão, as denúncias vêm de todas as regiões do Estado e incluem coação por parte de empresas e também de órgãos públicos. Os casos no Rio Grande do Norte foram registrados nas cidades de Natal, Parnamirim, Equador, aqui no Ceridó, Ceará Mirim, Martins, Pedro Velho e Serra do Mel. Para falar sobre esse assunto que é de gravidade, de muita gravidade, porque estamos aqui falando de coação, de ameaça, de desrespeito, né? Nós convidamos a presidente da UAB aqui de Caicó, a doutora Kalina Leila, que vai nos ajudar a entender um pouco de como é que funciona, de como é que alguém que, por exemplo, flagrar uma situação como essa pode denunciar. Doutora Kalina, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que nos ouvem, nos acompanham nesse momento. É uma satisfação começar a semana, uma semana tão importante quanto essa, para toda a sociedade, falando sobre um tema de especial relevância. Para que o ouvinte que está em casa possa entender o que é que é assédio eleitoral. Bem, veja só, Marcos. Assédio, ele é uma conduta que minimiza ou retira de qualquer pessoa o seu livre-arbítrio, a sua possibilidade de decisão. O assédio, ele pode ser moral, ele pode ser físico e ele pode ser eleitoral. E aí, o que vem a ser o assédio eleitoral? É justamente quando o eleitor, aquela pessoa que tem um direito constitucionalmente garantido a um voto livre, secreto e universal, quando ele tem a capacidade de decisão minimizada, retirada de si por alguma situação alheia à sua vontade. Do ponto de vista eleitoral, é justamente quando ocorre uma atividade ou uma conduta proativa de um agente hierarquicamente superior, por exemplo, um patrão, um empregador, quando ele influencia ou quer influenciar na capacidade de decisão, coagindo, influenciando na sua decisão. Essa conduta configura o assédio eleitoral. E, diante de uma situação como essa, como é que a gente deve se comportar? Veja só, Marcos, o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho não têm poupado esforços na tentativa de minimizar esse mal tão grave, nesse momento tão importante. Nós tivemos um aumento de quase cinco vezes o número de denúncias sobre assédio eleitoral nas eleições no pleito de 2022. Nós tivemos pouco mais de 200 ocorrências no pleito de 2018 e já estamos chegando, possivelmente hoje, já ultrapasse as 1.400 ocorrências no pleito de 2020. Isso no Brasil todo? Isso no Brasil todo. No Brasil todo. Estatisticamente, a gente tem, por exemplo, dividido em regiões, a região sudeste, ela tem o recorde com 477 casos, seguido pela sul, a nordeste hoje conta com 198 denúncias de assédio eleitoral, depois centro-oeste e norte com 57 informações. Veja só, esses órgãos de controle, quais sejam o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho, têm desenvolvido campanhas e têm realizado tax, o que são os termos de ajustes de condutas com empresas que são flagradas ou que são denunciadas por essa prática. O eleitor, o trabalhador ou qualquer pessoa que tenha ciência dessa conduta pode denunciar. Pode denunciar física e virtualmente, através, por exemplo, de um aplicativo que todos nós já conhecemos para denúncias eleitorais, que é o aplicativo Pardal. Lá vai encontrar local para colocar fotos, para colocar áudios. Essa prática está tão escancarada e as pessoas, talvez não temendo punição, que está circulando áudios. As pessoas estão gravando áudios, empregadores, coagindo ou tentando influenciar os seus trabalhadores. E esses áudios servem de provas? Totalmente. Eles têm sido embasamento probatório, obviamente somado a outros elementos, mas é um muito forte. Já justifica o ingresso imediatamente e os esforços do Ministério Público do Trabalho, que vem desempenhando um importante trabalho. E eles têm mandado os áudios, essas empresas mandaram áudios para os seus trabalhadores. Reuniões que são filmadas, que são gravadas. De fato, tem sido um recorte muito complicado e que, de fato, precisa dessa interferência desses órgãos de controle. Sob pena, Marcos, de nós termos aí um prejuízo muito grande. O direito ao voto é que nos garante a todos os outros direitos, é que nos remete aos demais direitos. É com ele que a gente pode ter direito de vez, de voto, de fala, de decisão. Inclusive, substituir candidatos, substituir novamente e novamente e de novo. Só que isso, para garantir esses direitos, nós precisamos fortalecer essa liberdade do voto. Sem a liberdade do voto, diversos outros direitos estarão comprometidos. Agora, doutora Kalina, o patrão, ele pode pedir, por exemplo, o voto do colaborador, sem ameaçar? Veja, Marcos, a relação de trabalho é uma relação delicada. É uma relação que tem que ser tratada com critérios específicos. Primeiro, que é uma relação que envolve subordinação, envolve hierarquia. O poder do empregador é superior, por óbvio, todas as pessoas que estão nos acompanhando sabem disso. Não precisa ter conhecimento jurídico para saber que é uma relação vertical. O empregador está acima, por óbvio, do empregado. Então, qualquer pedido, qualquer interferência, qualquer manifestação acerca de pedidos ou de intenção de voto, pode gerar um constrangimento naquele empregado. Por quê? Porque aquela relação, ela é bilateral. Se um não quiser, o outro não trabalha. Então, o empregador precisa aceitar que o empregado seja seu funcionário. Isso é o que garante a hierarquia, a habitualidade da relação de trabalho. Então, por óbvio, não é salutar, não é benéfico para o Estado Democrático de Direito, para essas relações que o empregador, mesmo sem violência, que ele peça voto, que ele distribua material de campanha no local de trabalho, que ele faça uma farda que direcione a candidato A ou a candidato B. Isso vai interferir no livre-arbítrio e, portanto, na decisão deste eleitor. A senhora acha que, infelizmente, a dependência do emprego prejudica bastante, por exemplo, a denúncia? Prejudica, mas o eleitor precisa, no caso o empregador, o empregado, ele precisa saber que ele não vai ser punido por isso, porque, inclusive, o sigilo é garantido, certo? Ele pode fazer essa denúncia, tanto presencialmente, virtualmente, no Ministério Público do Trabalho ou através do próprio aplicativo. E não precisa nominar quem foi, quem é o alvo, e sim quem está a praticar essa conduta. Observe, o Ministério Público do Trabalho, ele não investiga candidatos, certo? Ele investiga condutas ilegais ou abusivas dos empregadores. Então, é necessário que se faça essa distinção. Quem faz a análise do comportamento do candidato é o direito eleitoral, é o Ministério Público eleitoral. Então, por isso que esses dois fiscais da lei, o Ministério Público eleitoral e o Ministério Público do Trabalho, têm agido em consonância para garantir que, nesse ambiente de trabalho, essa hierarquia, a vida, obrigatoriamente, pela relação contratual, não influencie ou não atinja diretamente o direito daquele trabalhador. Mas ele não vai ser punido. Aquela denúncia é anônima, vai ser investigado. Nós tivemos aí condenações, na verdade, tax, termos de ajuste de condutas, porque foi o que aconteceu em, basicamente, todo o país, quando a empresa soube, tomou ciência, foi intimada de tudo que tinha em seu desfavor. Ela mesma já tratou de aceitar os termos de ajustes. E como são esses termos, né? São retratações, retratações nos mesmos veículos, nas mesmas reuniões, nas mesmas plataformas de rede social, onde houve a coação. São multas altíssimas, são pagamentos idenizatórios a esses trabalhadores e a impossibilidade de demissão naquele intervalo. Então, o trabalhador, ele está completamente acautelado nesse momento. E por quê? Porque ele não pode ser prejudicado por um direito seu que foi violado. E se ele denunciar um direito dele, meu, seria absurdo, seria me punir, seria punir o trabalhador duas vezes. Eu vou denunciar porque tem algo sendo feito ilegal contra mim e ainda vou ser punida com demissão, justa causa, enfim. Para que ele compreenda que ele está tutelado, acautelado, cuidado, pelo direito do trabalho nesse momento. Então, o melhor é evitar qualquer constrangimento, né? O melhor é evitar, certo? O empregador, eu ontem falava com alguns alunos até sobre uma situação de o que vai ter que acontecer. Os problemas, eles vão surgindo, Marcos, e o direito, ele vai evoluindo de acordo com essas demandas. Nós temos uma corrente hoje muito importante do direito que chama compliance. Compliance é estar de acordo, é agir conforme as normas. Hoje, nós, é uma certeza de que as empresas terão que trazer para as suas políticas de compliance, para as suas políticas de gestão, além da sua visão, além do seu compromisso, além dos seus ideais, trazer o compliance eleitoral. Porque as empresas precisam saber que para a sua saúde financeira, para a sua saúde conceitual, ela não pode praticar assédio eleitoral. Ela vai ser multada, ela vai sofrer do ponto de vista financeiro, porque as multas são significativas, e vai sofrer do ponto de vista de construção da imagem daquela empresa. Esses dias, eu até ouvi nas redes sociais alguns áudios gravados, né, por alguns clientes de uma loja, ameaçando deixar de comprar naquela loja porque um vendedor teria feito um vídeo fora da loja em prol de um candidato, né? Isso também é assédio eleitoral? Os consumidores de uma loja, compartilhando áudios em redes sociais, sugerindo boicote àquela empresa porque um funcionário teria gravado um vídeo fora da loja defendendo um candidato que não era o deles, né? Entendi. Isso também é assédio eleitoral? Veja, a gente vai ter que analisar a situação aí. Esse, desde que a loja não tenha conhecimento e ela não pode interferir, o que a gente está buscando aqui é que essa loja, vamos falar aqui bem popular, bem nesses termos que você falou, essa loja, o proprietário dessa loja não pode interferir na opinião dos seus funcionários. Então, se o funcionário fora do seu ambiente de trabalho gravar um vídeo defendendo o candidato A ou B, é um direito dele. Assédio seria se essa loja proibisse esse funcionário de gravar esses vídeos ou esses áudios, certo? Agora, no momento que a sociedade, no momento que os consumidores em potencial manifestam o desinteresse em razão daquela loja por conta de um vídeo gravado, isso pode gerar um reflexo naquela loja, naquele consumo daquele objeto. Então, pode sim haver uma interferência. Só que ela aí, a gente tem que observar que a obrigação daquele empreendedor, daquele empresário, é não se imiscuir no direito dos seus funcionários. Se isso vai gerar um reflexo, aí a gente vai ter que contar com o bom senso dos consumidores para saber que aqueles funcionários não representam necessariamente a opinião daquela loja. A gente está falando aqui, doutora, sobre o privado. Evidentemente que certamente o número maior de questões está na situação privada. Mas quando ela chega no público, no setor público, por exemplo, o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Não sei se vocês tomaram conhecimento aqui de um vídeo em que um determinado parlamentar, ele, em um evento aí com profissionais médicos, chega a afirmar que não tenha medo, coloque isso na receita médica. Evidentemente que é um tom político, né? Coloque mensagens políticas em uma receita médica. Isso também é assédio? E quando chega no setor público, na unidade básica de saúde, ou no município, na prefeitura, o que é que isso pode acontecer? Veja, Geraldo, excelente pergunta. Se eu não posso exercer essa influência em um local privado, onde, digamos que o poder de gerência é do empresário, imagine em um local público, imagine em uma instituição pública. É veementemente proibido. Não é possível fazer coação, incentivar o voto de alguém, estimular o voto de alguém em uma instituição pública. Nós tivemos acesso, no que diz respeito a profissionais da área médica, também vimos algumas coisas com relação à carreira jurídica. De igual modo, as escolas onde era ameaçado que se não votassem determinado candidato, aquela escola iria fechar, isso configura assédio? Configura sim. Um áudio desse, uma reunião, uma ata de uma reunião dessa, é prova cabal para uma condenação, ou no máximo, ou no mínimo, para que aquela escola, ou aquele hospital, ou qualquer que seja essa unidade, tenha contra si a necessidade de firmar um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, e ter que se retratar, e ter que idenizar a parte que sofreu assédio, a ter que pagar multas. Enfim, é um zelo que tem que ser tomado, mas configura sim, e com maior proporção. Porque o público é de todos, né? E a gente tem que ter garantido essa liberdade de expressão. A convicção eleitoral é um direito constitucional. não pode, sobremaneira, receber influência para candidato A ou B, em hipótese alguma. E qual seria o comportamento do cidadão quando receber um recado, vamos dizer assim, dessa natureza, um recado eleitoral, vamos dizer assim, qual o comportamento? Encaminhar imediatamente para o Ministério Público Eleitoral. Através, fisicamente, das unidades, em Caicó, por exemplo, nós temos, basicamente em todo o Estado, e através do aplicativo Pardal, o aplicativo para denúncias eleitorais. E imediatamente vai ser apurado com uma celeridade invejável, vencendo para que justamente tenha um efeito pedagógico, tenha um efeito de ensinar, de coibir a conduta. É isso que o Ministério Público do Trabalho e o eleitoral vêm buscando. Até porque o que eles buscam tutelar? O pleito. Se demorar, vai surtir efeito? Não. O objeto que está se buscando não é a multa, não é a retratação, é que outras empresas não façam. É que o eleitor tenha a possibilidade de decidir, de analisar em quem ele vai votar e votar, independente de qualquer influência externa. Como é que a OAB está acompanhando esse processo todo? Está preocupada com isso? Sim, na verdade a OAB vem acompanhando o processo, o pleito eleitoral. A OAB não foge, nunca fugiu, nem fugirá a nenhuma dessas lutas, nenhuma dessas temáticas tão importantes. Com relação ao pleito eleitoral, desde o primeiro momento, nós estivemos atentos a todas essas discussões, muitas de modo proativo, outras acompanhando, aguardando que as medidas fossem realmente tomadas pelos órgãos competentes. A OAB é uma instituição completamente plural, a partidária, a defesa da OAB é unicamente o advogado, a sociedade e o Estado Democrático de Direito. Nós não temos partidos políticos, mas temos princípios constitucionais a serem defendidos. Então, é nessa defesa que a gente acompanha com muita responsabilidade o pleito eleitoral, porque, como eu disse no início, é a partir dele, é com base nele, nesse pleito, que a gente tem a possibilidade de garantir diversos outros direitos. Se comprometermos esse, é como se fosse aquela brincadeirinha do dominó, que a gente derruba um e vai caindo por inércia. Então, seria dessa mesma forma. E deixa aqui bem claro, gente, que quando falamos aqui da questão do assédio eleitoral, ele é crime para qualquer situação, não é? Para qualquer situação. Não é porque pede voto para um candidato ou outro, não é? Para qualquer situação. Qualquer situação. O Código Eleitoral, ele traz a partir do seu... Não tem partido. Não tem partido. A partir do código, do artigo 229, 230 e 231, ele vai trazer exatamente a punição para o assédio eleitoral, a coação eleitoral e o assédio moral. É importante que os trabalhadores, que o empregador compreenda que essa situação é tão complicada que a gente pode ter uma pluralidade de crimes. além do direito, além do assédio eleitoral, a gente tem o assédio moral também, certo? Além do ponto de vista trabalhista. Então, é uma série de artigos, é uma série de prejuízos que esse empregador pode ter ao estar assediando os seus empregados. E os artigos do Código Eleitoral já traz a punição completamente a partidário. Não é pedindo... Não é se manifestando acerca de candidato A ou B. É acerca do direito ao voto. O que o Código, o que o direito do trabalho, o que o direito eleitoral está tutelando, não é candidatos A ou B. É sim o direito do cidadão em escolher em quem votar. A OAB tem informações sobre supostas renúncias de assédio aqui em Caicô ou não? Não, não temos oficialmente, não. A gente recebe mensagens questionando se esse comportamento, aquele comportamento gera, configura. E aí a gente tem sempre o zelo de estar respondendo e dizendo os caminhos a serem seguidos. Mas oficialmente, a gente não tem essa notícia. E é comum que as pessoas tenham essas dúvidas, né? Se é ou se não é assédio? É comum. E as pessoas têm muito receio. Observe que o próprio receio da pessoa configura o assédio. Se ela tem medo de dizer, significa que, se ela pensar diferente, o patrão vai demitir. Em qualquer situação, o medo já se configura um assédio? Então, se eu tenho receio, ao receber, se eu recebo um convite para uma reunião, para um café, para tratar do atendimento da minha empresa, do horário de funcionamento, das horas extras que nós vamos praticar, de uma ação beneficente que nós vamos fazer, eu não tenho medo de ir. Não tenho, eu vou. No momento que eu recebo para tratar de política, então, a partir daí, primeiro que o empregador não precisa fazer reunião com seus empregados para tratar de política. Isso não existe. Quem tem que conscientizar o eleitor é ele próprio. Ele buscar, através dos meios oficiais, vendo propagandas de campanhas de todos os candidatos, escolhendo aquele que melhor representa a sua linha de raciocínio e não o empregador. Aquele a quem eu devo, hierarquia. Aquele a quem eu sou, subordinado. Então, É uma prova que o assédio pode estar mascarado, por exemplo? É, o assédio mascarado é uma outra situação que é um pouco mais difícil. O fato do empregador, por exemplo, nós tivemos algumas denúncias acerca disso também. Tivemos conhecimento de algumas denúncias. O fato do empregador usar o material de campanha de alguém, usar a cor que liga a alguém, falar sobre, manifestando a sua intenção, isso não configura. Política é algo que é difícil de a gente dissociar, principalmente no momento de eleição, dissociar da nossa vida. Então, a gente está falando de política o tempo todo. Não configura. Agora, no momento que eu mudo a farda da minha empresa naquele momento para informações, logotipos, logomarcas, cores, que levam, que remetem diretamente a candidato A ou B, configura, sim, a sede eleitoral. Por isso que eu perguntei no início, porque, assim, por exemplo, no cafezinho da empresa, o patrão pode dizer, olha, eu voto em fulano de tal, mas você fique bem à vontade. Isso, no caso, não seria um assédio, seria uma informação. Isso, seria uma informação, né? Que tem que ser analisada... Quando pode reunir a equipe, é importante que vocês votem no candidato A, porque se fulano perder, vou passar por dificuldade. A empresa vai fechar, vocês vão perder o trabalho. Isso é assédio. Isso é assédio. jogar a responsabilidade para o eleitor. Olha, se não... A escola foi o exemplo perfeito do que a gente está falando. Professores receberam a pauta ordinária, deixando completamente rastros, a pauta da reunião dizendo que ia se discutir porque se os professores não seguissem a orientação da escola, a escola iria fechar. E, portanto, aqueles professores iriam ficar desempregados. não terminou a reunião. O representante do Ministério Público Eleitoral chega, do Ministério Público do Trabalho chega, porque isso é um flagrante assédio eleitoral. E nas igrejas, há como se configurar algum tipo de assédio eleitoral ou não? Veja, Marcos, assédio pode ocorrer em qualquer local. Ao utilizar qualquer circunstância, é possível que numa aula de funcional ocorra assédio. Está todo mundo num local, e começa-se a dançar a música de determinado candidato. A cor é daquele determinado candidato. É possível que se configure um assédio eleitoral naquela aula de funcional? É. Naquele jogo de futebol, naquela pelada, de repente, o dono do campinho mudou o terno, botou um número lá, número A ou número B, que remeta aos candidatos, e, no intervalo do jogo, a bebida é regada a essa conversa e diz que o time vai ser formado e vai ser formado em determinadas circunstâncias. Isso é assédio eleitoral. Então, é possível que ele ocorra em qualquer local. Nós tivemos, eu confesso que essa, eu não sei se é verdade, mas, em um anúncio desses para a questão de namoro, e alguém falava que tinha que ser assim, 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 e ter aquela predisposição, aquela preferência política. Então, isso vai configurar? Vai configurar. Além de um estelionato emocional, a gente vai ter ali uma, um assédio eleitoral. A gente sabe que todo assédio traz transtornos e consequências, o eleitoral traz que tipo de transtorno? Traz o psicológico, traz o psicológico. O assédio, ele é sempre, uma das consequências básicas do assédio é a, a perturbação emocional. quando lhe é retirado a sua capacidade de discernimento, quem ocupa esse espaço é o abalo psicológico, né? Isso não sou eu quem diz, isso é a psicologia, isso é a doutrina especializada. Então, quando você, quando tira-se sua capacidade de decidir, fica um espaço e esse espaço é ocupado de modo, é, é, por uma perturbação. E aí, esse, essa consequência, ela vai ser, sim, analisada e levada em consideração, inclusive quando se tratar de valores indenizatórios, inclusive dos valores de multa, porque essa perturbação psicológica, ah, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder meus pacientes, eu vou perder os meus clientes, eu vou perder o meu vínculo, eu vou ser demitida, então eu preciso votar, mas não é a minha corrente ideológica, A ou B, a minha família não vota sim, como é que vai ficar? Todas essas indagações vão trazer um abalo psicológico significativo para aquela pessoa. E o empregador, ele pode também se responsabilizar por esses abalos? Sim, com certeza, pode sim, foi ele que causou, foi essa atitude proativa dele, ilegal, abusiva, criminosa, o assédio eleitoral é crime, o empregador pode ser preso por esta prática, então é crime, a gente não está falando de condutas que vão levar a uma multa, ah, mas eu tenho dinheiro, além de configurar abusos, é crime, durante a eleição a gente falou muito sobre que as condutas ilegais eram praticadas, adesivos maiores do que o normal, som acima dos decibéis permitidos, e isso dava o que? Gerava uma multa, só que o excesso dessa multa gerava um abuso de poder e poderia caçar registros daqueles candidatos, aqui é diferente, aqui é mais grave, e por que é mais grave? porque justamente, você me fez essa pergunta anterior, porque justamente os abalos psicológicos para esse eleitor é muito maior, o adesivo maior do que o tamanho normal não vai causar abalo a ninguém, o som mais alto do que o permitido não vai causar abalo psicológico a ninguém, apenas uma regra, já o assédio eleitoral ele é crime porque ele influencia, ele traz problemas para o eleitor, ele causa abalo psicológico, perturbações que vai trazer sérios problemas para essa pessoa. Dora Karina, obrigado por sua participação, algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer, Marcos, fico feliz de conversar sobre um assunto tão importante, reiterar a necessidade de que a população compareça no dia da eleição, vote, não vai ter filas, nós teremos, como nós não teremos nem para governo do Estado, nós teremos eleição para presidente, então será um único voto, não haverá aquela quantidade de filas, quem não votou pode votar tranquilamente, quem não votou no primeiro turno pode votar tranquilamente no segundo turno, lembrando que deverá justificar quem não votou em um ou em outro, deverá justificar da mesma forma, o voto no segundo turno não retira a necessidade do eleitor justificar porque não votou no primeiro, mas não impede, mostrando a grandeza, a necessidade, o direito sagrado e constitucional do voto, não ter votado no primeiro turno não retira o direito de votar no segundo, então compareça, analise, escolha, sem agressões, principalmente, escolha, é possível manifestar a sua opinião, sim, no dia do pleito, uma manifestação pacífica, silenciosa, de você para você, o voto é secreto, não permita assédios, denuncie, o sigilo é garantido e o seu vínculo trabalhista também, então é muito importante, votem, escolham, é um direito que foi conseguido há muitas lutas, é muito caro para a gente para não votar. sete horas e quarenta e dois minutos, conversamos com a doutora Kalina, presidente da UAB aqui de Caicó, fechou daí um panorama sobre o assédio eleitoral, as consequências, os crimes, os danos que essa prática aqui para alguns pode ser normal, traz um prejuízo imenso aí para quem sofre, né? Denuncie, aqui em Caicó, qual o telefone de contato que a gente pode procurar ou tem alguma repartição pública que a gente possa dirigir, doutora? Sim, Marcos, Caicó tem no Penedo, sede do Ministério Público do Trabalho, na rua Zeco Diniz e o telefone é o 3421 1137, além do aplicativo Pardal que vai chegar imediatamente em se tratando de assédio eleitoral, vai chegar para a Justiça Eleitoral e para o Ministério Público do Trabalho. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Sete horas e quarenta e três minutos.